Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Infodesvenda. Nesta dica para o LibreOffice Wider, tem que demonstrar como você pode inserir linhas em seu documento do LibreOffice. No exemplo, vamos demonstrar como você pode montar uma página para treinar a redação. Após abrir o LibreOffice Wider, vamos criar um novo documento em branco. Vamos clicar em Arquivo e salvar como para identificar o nome para o nosso documento. Após salvar o nome, vamos continuar no processo. Primeiramente, vamos inserir um cabeçalho em nosso documento para inserir o título. Posicione o cursor do mouse na parte superior do documento e clique uma vez. Será exibido a opção cabeçalho com estilo padrão. Clique na seta ao lado desta opção. Será inserido um cabeçalho em seu documento. E agora vamos clicar uma vez dentro do cabeçalho para selecionar o cabeçalho. Vamos digitar um título. Pressionar Enter duas vezes e escrever título. Utilizar dois pontos. Vamos pressionar a tecla Shift e utilizar o traço pequeno para inserir Underline no local de inserção do título de nosso documento. Você pode pressionar diversas vezes ou pressionar e manter pressionado até completar a linha. Após vamos selecionar todo o texto com o cursor do mouse e centralizar nosso texto, também vamos clicar na opção Negrito. Pronto, já inserimos o título em nosso documento. Agora vamos clicar dentro do documento. Vamos clicar em Formatar. Escolher a opção Estilo de Página. E vamos retirar as margens esquerda e direita. Onde está 2, vamos colocar 0. Vamos manter a margem superior em 2 cm. E vamos alterar a margem inferior para 1. Após as alterações, clique em OK. Agora vamos clicar na opção Tabela, selecionar Inserir Tabela. E na tela de configurações que surge, vamos manter duas colunas. Em linhas, vamos inserir 32 linhas. O padrão de redações é o máximo de 30 linhas. Contudo, vamos manter duas linhas a mais. E antes de inserir a tabela, é importante que você altere o estilo. Caso você deixe no estilo de nenhum, você não irá conseguir fazer a impressão de sua tabela. Assim, você deverá marcar estilo padrão. Vamos clicar em Inserir. Ressalta-se que estamos inserindo duas colunas em nossa tabela para numerarmos cada linha. Caso você não queira fazer a numeração das linhas, poderá inserir apenas uma coluna em sua tabela com todas as linhas. E para excluirmos uma coluna após ela ter sido inserida, posicione o cursor do mouse sobre a tabela. E no momento que ela assumir o formato de uma seta apontando para baixo, clique uma vez para selecionar a coluna. Repare que toda a nossa coluna foi selecionada. Clique sobre a seleção com o botão direito do mouse. Na tela que surge, procure a opção Excluir. Você poderá escolher a opção Excluir colunas. E poderá utilizar o mesmo método para inserir coluna. Posicionar o cursor do mouse sobre a tabela. E no momento que assumir o formato de uma seta apontando para baixo, clique uma vez para selecionar a tabela. Com a tabela selecionada, clique com o botão direito e escolha a opção Inserir. Nesta opção, você poderá inserir linha acima, linha abaixo ou linha personalizada ou coluna. Coluna antes, coluna após ou colunas personalizadas. Vamos escolher a opção Colunas antes. Pois em nosso exemplo, vamos trabalhar com colunas para numerar a tabela. Vamos posicionar o cursor do mouse entre a divisão de colunas de nossa tabela. E no momento que ele assumir o formato de duas setas, vamos pressionar o botão esquerdo, manter pressionado e arrastar para o lado. Vamos deixar mais ou menos em 1,5 de largura. E para configurarmos a largura de nossas colunas de forma personalizada, vamos utilizar o cursor do mouse e clicar dentro da tabela. Desta forma, estou selecionando uma linha aleatória dentro da tabela, contudo estou na coluna 2. Próximo passo, clique com o botão direito do mouse. Será exibido um menu. Vá até a opção Tamanho. Dentro de Tamanho, você poderá regular a altura da linha que você selecionou e a largura da coluna. Clique em Largura de Coluna. No menu exibido, é mostrado a largura da coluna que você está utilizando e o número da coluna. Em nosso caso, a coluna número 2. Vamos cancelar e clicar dentro da coluna número 1 com o botão esquerdo para selecionar. Clicar com o botão direito. Agora vamos escolher Tamanho e escolher Largura da Coluna. Reparem que mudou para Coluna 1. Agora vamos configurar a largura de nossa coluna 1 personalizada. Você poderá digitar um número manualmente dentro da caixa ou utilizar as setas para diminuir ou aumentar a largura de nossa coluna. Vamos deixar em 1,5. Após selecionar, clique em OK. Reparem que nossa coluna foi movimentada. E para configurar a altura de todas as linhas de uma vez, é necessário selecionar a tabela. Você poderá utilizar o cursor do mouse, clicar no início da tabela e arrastar até o final da tabela. Ou também poderá clicar dentro da tabela, pressionar as teclas de atalhos, CTRL A, que todas as linhas da tabela serão selecionadas. Após a seleção, clique com o botão direito sobre a seleção e escolha a opção Tamanho. Reparem que foram exibidas novas opções para configurar a altura de nossa linha. Vamos escolher a primeira opção, a altura da linha. Em nosso caso, ela está ajustada ao tamanho marcado. Você pode desmarcar essa opção e escolher um tamanho pré-definido. E após escolher o tamanho, você deve clicar em OK, que todas as linhas do seu trabalho serão configuradas da mesma altura. E agora, vamos numerar as linhas de nossa primeira coluna. Na sequência, vou utilizar o cursor do mouse e posicionar na parte superior da minha primeira coluna. E no momento que ele assumir o formato de uma seta apontando para baixo, vou clicar uma vez para selecionar toda a coluna. Depois, posicionar o cursor sobre a coluna selecionada e clicar com o botão direito. Escolher a opção Lista. E dentro de Lista, vou em Marcadores e Numeração. Na tela que surge, caso não esteja selecionado, vá até a aba Personalizar. E dentro desta aba, na primeira opção, caso esteja selecionada uma outra configuração, selecione a configuração de numeração. 1, 2, 3. Após, vamos manter o início em 1. Caso você queira, poderá retornar para o início em 0. No nosso caso, vamos manter o início em 1 mesmo. E no estilo de caractere, você pode selecionar diversos. Vamos escolher a opção Número de Página. Por fim, clique em OK. Foi inserido numeração em cada linha de nossa tabela. Vamos clicar na opção Negrito para negritar toda a numeração. Pronto, este é o modelo de página com linhas para treinarmos a redação. E mesmo depois que você esteja com a tabela pronta, você poderá alterar algumas configurações específicas delas, como a cor das linhas e a espessura das linhas. Da seguinte forma, posicione o cursor do mouse em qualquer lugar da tabela e clique com o botão direito. No menu que surge, procure a opção Propriedades da tabela. E dentro de Propriedades de tabela, você pode clicar na aba Bordas e clicar na opção para alterar a cor de suas linhas. Escolher uma nova cor também poderá alterar a largura das linhas, aumentando um pouco. Caso queira, também poderá mudar os modelos de linhas. Vamos manter o nosso modelo padrão e clicar em OK. Reparem um exemplo com a tabela com cores diferentes nas linhas. Vou pressionar CTRL Z e retornar a minha tabela padrão. Caso você clique na opção Visualizar Impressão, reparem que será feita a impressão de todo o nosso documento. E esta foi mais uma dica do canal Infodesvenda sobre o LibreOffice. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário. Pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho. E se inscreva no canal.